Olá, bom dia, Zé, então. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. A nova narrativa, muito esperta dos marqueteiros governistas, é que nós, antagonista, cruzoé, a gente tenta dividir, separar o Bolsonaro do Sérgio Moro, como se isso fosse resultado das declarações públicas do Bolsonaro. Quando o Moro foi para o Ministério, nós dissemos aqui, ótimo, como super-ministro, ele vai estar em uma posição boa para defender a Lava Jato, os ataques que virão, continuarão a ocorrer, e ali ele vai poder criar alguns anteparos à Lava Jato. Não foi o que aconteceu, nos últimos tempos ele tem sido torpedeado, bombardeado publicamente pelo Bolsonaro, não tem nada inventado por nós. É tudo declaração do Bolsonaro, a gente já falou sobre isso, inclusive, na última reunião de pauta, sobre a entrevista que o Bolsonaro deu à Folha de São Paulo. Então, não tem nenhuma invenção aí, a separação está nos fãs. Aliás, a gente já falou aqui, o Bolsonaro deu uma entrevista à Folha de São Paulo, que já é o que é bom, acho que ele tem que falar com todo mundo. Mas é uma sinalização. Mas é uma sinalização forte. O jornal que vem publicando as tais mensagens roubadas. O Bolsonaro pode fazer o que ele quiser, pode brigar com o Sérgio Moro, é o problema dele. Agora, querer atribuir a nós essa cisânia, aí é subestimar a inteligência dos leitores. Acho que o pessoal que lê, o antagonista que lê a Cruz Ué, sabe interpretar uma fala do presidente a respeito do Sérgio Moro, da Lava Jato, ou, sobretudo, os fatos concretos, como a escolha desse procurador-geral da União, da República, desculpa, que escolhido sem que o Moro fosse consultado. Isso é um fato não desmentido, porque a verdade não foi consultada. E se mostrou, algumas vezes, tem uma fala, aquela fala malandra, não estou chamando ele de malandro, mas a fala é malandra, os excessos da Lava Jato. O que é excesso da Lava Jato, me conta? A Lava Jato prendeu e processa com provas cabais. O trabalho dos procuradores e mesmo do juiz de primeira instância, que não é mais o Moro, é o Bonato, é sujeito à segunda instância, é sujeito a tribunais superiores que vinham até agora confirmando tudo. O discurso do excesso da Lava Jato é o que está por trás do pedido de anulação, inclusive, do processo do triplex do Lula. Exato, exato. Então, assim, se houve excessos, cadê os excessos que foram cortados, foram eliminados pelos tribunais superiores e pela segunda instância? Não há. Então, assim, quem diz que a Lava Jato comete excesso, isso é uma fala até mesmo de alguns ministros do Supremo, então a justiça inteira está cometendo excesso, então não há justiça no Brasil. É, isso é a espina dos verdevaldianos, como nesse caso das mensagens do Lula, um negócio absurdo. O cara é grampeado oferecendo ao Michel Temer um acordão para liberar e livrar a barra de todos os quadrilhões que foram formados durante o governo dele, isso de maneira praticamente explícita e inventam que é uma criação do Sérgio Moro que não teve nem acesso a essa gravação, porque é claro, fica claro, inclusive, pelas mensagens, que o Sérgio Moro queria ter a reprodução dos diálogos completos. Ele falou, eu não quero o relatório da PF, eu quero ter a transcrição das conversas. Essa conversa não foi transcrita, tanto que não havia em mensagem nenhuma. Essas conversas não foram transcritas, porque já tinham impedido a continuação dos grandes. E elas não inocentariam o Lula, né? Não, imagino. Pelo contrário, né? Não foram descritas porque não tinha tempo material para transcrever, porque eles estavam envolvidos em uma mega-operação. Mas dizer que o Lula hesitou, o Lula hesitou porque ia ficar na cara como ficou, que fugir para a Casa Civil era uma fuga mesmo. E quebrou a cara. De fato, ele tinha esse temor que se confirmou nos fatos. O cara foi preso. O que eu vejo que está acontecendo são essas bobagens aí do Bolsonaro, do lado do discurso radical, em termos de comportamento e tudo mais. Você tem isso, um clima de censura, a história da Bienal. Do Crivella. Ganhou uma proporção do Crivella, ganhou uma proporção. E, nesse bolo, meteram aí também o clima do Bolsonaro, criado pelo Bolsonaro. Você tem a proatividade contra a Lava Jato, também por parte do Planal. e tem essas mensagens que estão aí tentando fazer sangrar a operação. Tudo isso está se misturando para criar um clima. O que eu quero dizer é o seguinte. Para criar um clima para que soltem o Lula e torpedeiem a operação que estava limpando o país. Quer dizer, tem de todos os lados. Cria-se um clima como se isso fizesse, como se a Lava Jato fizesse parte de um autoritarismo de Estado que é preciso definir. Esse é o discurso que está tentando se criar. O que é preciso... Eu acho que, no caso do Celso de Mello, no tal do julgamento, ainda que está sem data para terminar, sobre a suspeição do Moro, ele deveria separar as coisas. Eu espero que ele separe. Porque ele deu uma declaração à Polícia de São Paulo sobre a tentativa de censura à história em quadrinhos com o Beijo Gay, falando do autoritarismo do Estado. Tem um apóstolo lá na fala dele que entusiasmou muito os petistas. Seria uma indicação de que o Celso de Mello, também, neste julgamento sobre a suspeição do Moro, para anular a sentença relativa ao triplex, ele estaria sinalizando que votaria a favor da suspeição. Eu acho que isso tudo é uma operação midiática e jurídica, seja lá o que for, absolutamente absurda. Uma coisa, como dizia lá aquele sujeito, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você, de fato, cortar toda a tentativa de censura e, desculpem os que vão discordar de nós e nos xingar, provavelmente, na área de comentários, é censura? Porque se fosse um beijo entre uma heroína e um herói, não haveria nenhuma... Francamente, Eu acompanhei meio de longe essa discussão no Brasil porque, francamente, é uma coisa tão ordinária, tão primitiva. A molecada tem um filho de 14 anos, eles passam o dia inteiro vendo filmes de sacanagem no You Porn. Eles têm acesso a um tipo de pornografia que a gente não tinha na nossa época com o vídeo 8. E esse acesso franqueado é óbvio que entra na casa desses garotos, entra pelo celular dos garotos, o tempo todo. As famílias têm que criar uma rede de proteção, etc. Mas, obviamente, não é fazendo uma campanha contra um gibi numa bienal de livros em torno de censura absurda, ridícula. O gibi acabou... O tal do youtuber acabou comprando milhares de exemplares. Aí que deu publicidade. Aquilo normalmente está despercebido. A questão é uma questão... É uma discussão tão primária. O mundo é tão diferente disso. Até a forma gibi faz parte do passado. A discussão é tão ultrapassada que até isso é... O papel é ultrapassado. O Bolsonaro não acabou de assinar hoje? Não precisa mais publicar edital, não precisa mais publicar contrato em jornal, em impresso. O molecada está lá. Meu filho deve estar vendo um filme de sacanagem neste momento. Não é anormal esse acesso. Mas não era pornografia, né? Evidentemente, não era pornografia. Mas o que eu estou dizendo é que a discussão tem que estar lá longe. Está bem distante disso. O fato é que o que me preocupa mais do que qualquer outra coisa, porque eu acho que a sociedade é suficientemente forte para barrar qualquer tentativa autoritária, seja de um lado ou de outro. Não vamos esquecer que censura sofreu a Crujoé. E por parte dos que hoje estão defendendo a liberdade de expressão, o Supremo Tribunal Federal, o que me preocupa é justamente essa tentativa de juntar as coisas, ou seja, a censura, as falas do Bolsonaro e a Lava Jato. Coloca no mesmo bolo a Lava Jato. Isso está errado. Não deve ser assim. Isso é uma malandragem dos envolvidos na Lava Jato, do pessoal do PT. Eu espero que o ministro Celso de Mello e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal não, você aqui magnânimo, não caiam nessa... Magnânimo não, benigno. Não caiam nessa armadilha. É o mesmo discurso usado pelos congressistas que se envolveram com propina, quadrilhão, caixa dois, que ditaram medidas provisórias, etc., etc., e agora dizem que nós somos a voz da responsabilidade fiscal. Nós aprovamos a reforma da Previdência. Não colocam tudo isso em risco, perseguindo o Congresso Nacional e criminalizando a política, que se criminalizou sozinha, obviamente, mas protejam o debate democrático da Câmara dos Deputados, do Senado. A gente sabe que não é nada disso. Eles estão tentando se safar e escapar da cadeia. Só isso. No debate relativo à Lava Jato, eu quero dizer. Então, não dá para misturar tudo. As coisas têm que ser misturadas. O que é crime é crime, o que é retrocesso institucional é retrocesso institucional. Tem que ficar separando tudo. Esse é o trabalho nosso, mas também de quem observa isso daí de fora, inclusive nossos leitores. O lado, para não dizer que a gente não vê nada de bom, tem um lado. O que seria inteligente da parte do presidente da República neste momento é apostar todas as fichas naquilo que pode ser resolvido, ou pode, pelo menos, dar sinais de resolução mais rapidamente, que é o caso, por exemplo, do crime, que já está dando resultado. A gente já disse que homicídios abaixaram 22% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Claro, mas nesse caso, você não pode pedir a cabeça do diretor-geral da Polícia Federal. O discurso não se segura. De um lado, você fala queda de 22%. Do outro, você pede a cabeça do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, você está mandando, no mínimo, uma mensagem contraditória. O pacote anticrime também deve voltar. Finalmente, a publicidade deve ser feita. Eu acho que o pacote anticrime sofre críticas de gente até bacana, mas eu acho que dá para levar adiante, limando uma coisa ou outra, atenuando uma coisa ou outra. Você também tem um lado bom, que é essas medidas que o Rogério Marinho propôs ao Paulo Guedes para diminuir o desemprego, como, por exemplo, livrar as empresas de impostos na hora de contratar jovens e gente que está há mais de dois anos sem trabalho, liberar o dinheiro que está em juízo para prover eventuais condenações trabalhistas. Então, essas empresas teriam 65 bilhões de reais e isso aliviaria o caixa, elas poderiam contratar. Em troca disso, elas fariam seguro para, na eventualidade, ter de pagar uma sentença judicial, o resultado de uma sentença judicial. Hoje, na entrevista do Paulo Guedes no Valor, ele diz, o presidente me disse que tem que privatizar uma empresa por semana. Poxa, Salim! Ele se refere ao Salim, uma empresa privatizada por semana. Seria ótimo, né? A gente está esperando exatamente isso. Onde é que elas estão, essas empresas? Exato. Se há um plano, executem, executem rapidamente. É urgente. O país está na IBA praticamente quebrado. Rápido. É, e não cai. Foi tanta coisa boa para mostrar, né? E já com alguns resultados, quer dizer, no caso da economia, vai demorar. É. O que vai demorar para aparecer? Já começou a aparecer, né? Na verdade, já começou a aparecer. Mas, assim, para fazer diferença, talvez demore um pouco, porque é normal que demore. Mas são medidas boas, salutares, saudáveis. Tem gente muito boa nesse ministério. Não há motivo para que essas iniciativas sejam empanadas por um discurso, né? Às vezes, um pouco estranho, né? E acaba contaminando o governo também quando vem de fora. Quer dizer, é o caso do Crivella. O Crivella faz aquela bobagem e isso é colocado na conta do Bolsonaro, indiretamente. E, às vezes, até diretamente. O que é muito ruim. É. Enfim. É isso aí. É isso aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.